Oi pessoal, a dica isca viva de hoje é pra você que tem vergonha de ficar de biquíni público porque vai aparecer a barriguinha ou qualquer coisa do tipo. Essas saídas rendadas são uma ótima opção porque ela esconde o suficiente pra você ficar à vontade mas mostra o suficiente pra você se sentir na vibe do verão. Tchau!